Música Galera, tô pelas paletes na área com mais vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar aqui as novidades de outra Comprei o passe aqui da temporada, a nova temporada aí do Undown, tá galera? A gente vai resgatar todas as recompensas aí, eu vou explicar como que funciona certinho, beleza? Então você tá chegando no canal através deste vídeo aí, ó, já se inscreva, mano É muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, ó Caramba, olha aí, mano, a piscina, não tem como fazer piscina no jogo, tá? Aí eu fiz um bem bolado aqui, né galera? Não tem água? Vou fazer até um tutorial de como fazer uma piscina aí no Undown Olha a casquinha, a casquinha tá por ali, tá galera? Vamos resgatar aqui, ó, se você for, minha casa, ela é pinta Vai visitar a casa da galera aí, umas mansões, né? Tá, vamos resgatar as coisas aqui primeiro Outra, eu tava esquecendo de mostrar pra vocês aqui, ó, não sei se eu dei um vídeo Isso eu mostrei nos vídeos aí, ó, que estes pontos de viagem atualizaram tudo, tá? Olha aí, se liga, beleza? Olha o tanto de coisa aqui, galera, agora pra poder tá comprando Esses pontos de viagem, caso você não tinha notado aí, beleza? Olha aí, ó, um tanto de livrinhos aqui também, ó Cara, e vai, ó, o tanto de ponto ali de viagem que a gente tem, tá? Só é, opa, comprei uma só, só essa outra aqui que eu não compro esse casco aqui, né galera? Restante munição também, ok? Olha aí, que legal, tá? Vamos mostrar as recompensas aqui, galera? Ó, eu tô tentando fazer a arma aqui Vou pegar aqui todas as outras Peguei, ó, esse aqui Também não sei Agora falta isso daqui, essa aqui eu ainda tô usando a do nível 100, mano Eu tô usando esse negócio de ácido e não dá pra transferir, não dá pra fazer nada Agora eu não compro mais isso daí não, tá? Ó, beleza? Quando a gente compra agora, atualmente que eu tô gravando, ó Recompensas por pontos de compra, né? Tudo bem? Recompensas As melhores recompensas são a partir daqui, tá? Nossa, mas eu gastei aqui 70, né? Beleza? Agora vamos lá Vou pegar aqui o passe aqui, ó Mostrar as recompensas todas do level 1 Olha a roupa, né? Olha o tanto de coisas que vem no passe premium Vocês vão lá usar RC também, ó Tem aqui, né? Ele ainda tá travado Vamos lá, deixa eu reclamar Vamos reclamar Tá reclamado, velho Pronto, então conseguimos aí Daqui a pouco abre essas caixas aqui, tá? Compensas E ainda tem a outra Tem essa roupa aqui, né, galera? Tem as outras coisas aqui também Eu gravei a mochila Eu gravei um vídeo só mostrando isso Sobre o passe, tá? Vai aí na playlist de um down Isso aqui é uma vez por dia, né? Não, não, não é muita coisa Liberou isso aqui também, cara Olha que legal, tá? Isso aqui é pontos de talento Não, não quero não Eu quero... Ó, prata também Eu tô com 120 Querer isso até aqui Isso aqui, se eu não me engano, fica infinito, tá? Entendeu? Isso aqui fica infinito Fica... Tem uma... Ó, tá vendo? Tem uma certa quantidade Tem um limite Pra você poder tá comprando de cada um, tá? É... Vai sobrar Sobrar pronto Bom, se você fecha o passe Isso aqui fica infinito Fica um pouquinho É, galera Eita, dói Espera aí O que tem pra... Ah, tá mostrando que a gente tem coisa ali, né? Deixa eu... Colocar essa roupa nova então, ó Cadê a roupa nova? Essa daqui? Beleza Vamos adicionar ela então, tá? Olha aí, ó Tem o calçado Cadê tem mais... Só isso que tinha de novo? Tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu alterar lá na parte de fora também Aqui não vai ter nada, né? Feito dessas coisas Né? Olha aí Olha aí Olha o uniforme, né, galera? Beleza Deixa eu colocar agora Aqui, ó Essa parte de fora também Que tem que tá alterando, né? É... Vamos lá Tá alterando aqui essa api Né? Cadê a nova calça? Essa daqui Qualquer outra coisa? É só isso, né? Tênis, sapatinho, né? Olha lá Olha lá Sapatos Cadê? Cadê? Aqui, ó Tá vendo, ó? Esse tanto tá tudo normal Certo? Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer agora Vamos lá pegar as ecopestias diárias Eu acho que era só isso aí Tem a evolução pra gente fazer agora, né? O personagem Evolução, galera Eu vou distribuir certinho aqui Pra ver como é que é, ó Cadê o que a gente ganhou? Vamos abrir as caixas aqui Cadê o que esse barulho de chuva? Chuva não De... Elaboration? É, eu acho que eu já tenho disponível ali, ó Tem que abrir... Não sei Tem que abrir... Opa! Ganhou aí Desconto Tá, para... Deixa eu ver se tá gravando normal aqui Pera aí Tá gravando normal Desconto aí Para o próximo passe Cara, pra falar a verdade Eu tinha desconto aqui Deixa eu ver se é desconto Eu não sei Olha só É, galera Eu tinha o cupom de desconto Aqui da temporada 6, ó Só que infelizmente Ela tava... Eles tinham que arrumar isso daqui, tá? Tava no baú, né? Eu nem lembrei desse cupom Fui lembrado do cupom de desconto Agora, na hora que comprei, né? Beleza? É... Na hora que você vai comprar o passe Ele já deveria tá... Adicionado automaticamente ali, né? No baú agora já era, né? Ganhou... Ganha 5% de desconto aí Perdeu! Ai, caramba Vou formar um time aqui, galera Para a gente poder estar fazendo As missões diárias aí, tá? Vamos lá Colocar aqui para ver se a turma chega Deixa eu... Apesar a habilidade daqui, tá? Primeiro? Vamos evoluir também, né, mano? Espera aí É que esse barato aqui do... Aí, foi Barato aqui do cupom Ai, caramba, velho Eu não acredito nisso, mano Eu gosto tanto de um desconto, tá, galera? Gosto tanto de um desconto Beleza Melhor isso aqui, ó Sede E eu não ganhei Carambolas Vamos lá Deixa eu publicar aqui Tomar, galera, para jogar junto Beleza, galera O time ficou pronto aqui Então vamos lá Vamos ver se todo mundo vai ir Perfeito Vamos lá Eu nem, eu nem Vamos lá, ó Eu nem usei a habilidade ali da guitarrinha, né, galera? Será que dá tempo? A habilidade da guitarrinha aí Melhora um pouquinho a... Dando, né? Deixa eu ver se dá tempo A gente tá utilizando Colocar aqui, ó Vou utilizar essa de Tano E as outras ali também é boa Perforação de armadura Tá É, quer dizer, que... É, quer dizer, que... Ó, será que deu tempo de estar utilizando? Escute, nós vamos destruir alguns reservas aqui, amanhã Enquanto as defenças estão atrasadas Isso vai ter que ver se inscrever Isso vai ter que ver se inscrever Isso vai ter que ver se inscrever Fazer as minhas Fazer as minhas Fazer as minhas missões diárias aí agora, né? Já evolui um pouco mais ali também, ó Ó, o drone Eu tô com o drone normal Eita É, perfeito Vamos esperar o próximo andar Cadê a galera que tá chegando? É, abastece essa municione Tem o pessoalzinho que aperta o elevador antes, mano Deixa o pessoal aqui embaixo Até viu que eu deixei jogando sozinho, galera Ele veio correndo aqui, pá Ativou o elevador e foi embora Falei, ah, então vai Poxa, tem, tem, tem Ah, tem o elevador pra... Comando, né? Pra chamar o elevador ali Eu sei que era uma caixa O novo mapa lá tá da hora, hein, mano Ia gravar nele Falei, deixa eu fazer as diárias aqui Mostrar a recompensa de tudo, né, galera? Pra ver a diferença Talvez tenha mudado aí, né, ó Pô, eu nem peguei o C4 Nem peguei o C4 Esqueci Ó lá, um Já pego dois C4 logo E quando que eu vi Ninguém pegou o C4, né? E a hora que o som Ele fica meio bugadaço Peraí, 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 peraí Vem pra cima de mim, não? Aí E aí dá tempo de... Opa! Ele me dá a sua realizada com sucesso E aí, mano Que não tá jogando um down aí Ainda, hein? Mano Já faz um tempo já aí Um down, né, galera? Fala um robôzinho ali Beleza? Caramba, hein, velho Bora Aqui, ó C4 Acho que pegaram o outro C4 Pegou, pegou Pegaram não Pegaram não Edsona logo os dois C4 aí, né? Vamos lá pescar também Lá Vou mostrar pra vocês Agora como que tá a pesca Na ilha da radiação Beleza Todo mundo veio pra cá We lost Beleza Vamos adicionar aqui, ó Interferência de dedo Pronto Transferência Não interferência Beleza Agora já põe já logo O breganet Isso aqui, ó E os reenforcimentos Have a right Estão de volta Ele precisa de novo A munição A munição Tô feito Já pra carregar Essa pega, né, ó Olha lá, ó Coloca a torreta Ah, ela colocou tarde A torreta Ainda atira Só deixar a torreta Meter bala Tá pra dar Até o alcance Uma torreta Você coloca ela Ela já Elimina tudo Não, meu coração Não tá ligado, não Senão eu não teria falado Também tá adicionando Adicionando Buff Ah, tem o link do grupo Do WhatsApp, tá? Entra aí, cara Tá Quatro ali Bora ficar Esquilhinha Não adiciono Mano, eu ainda não acredito Que eu não usei O cupom ali, cara Reciclar ele Será que ele entrega o quê? Então já era, né Temporada 6 Vai lá, drone Atira dele, véi Ah, pega Doideça Daí foi Tomou Oh, 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 oh Carma Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Oi, 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 oi Tá me acertando, véi Detentando Me acertei Começou a Brincadeira Falar de Raio Laser Agora, né Acertou Opa Quem é tu? Quem é tu? Ó Opa Opa E já é o Opa Fizemos a Eliminação da Nave espacial Perigosa Vamos para o próximo Agora Explosión Por Opa Opa Mas Tchau Tchau Vitória Vamos ver aí Se o time vai para o próximo Vai para o próximo Para a próxima missão diária Vocês irão Perer agora Quem sabe A galera nem sabe Que a gente está gravando Aleatório Comando ali No Também Só para geral Tem um que está na cidade Perdida ainda Patrulha da Fortaleza Adicionando Patrulha da Fortaleza Todos vão ir Certo Todos foram Bora Casquinha 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 Beleza Bora 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 Não foi Vamos esperar A cadeira Deve ter colocado Para a salida Vamos lá Mais uma tentativa Ir para o evento Agora sim Vamos lá Essas são as três áreas Que a gente precisa Estar fazendo Para estar Completando O evento Total Coletivo Ativei Bomba Caramba Tudo de novo É rápido Garoto Já era você Já era você Também Pronto É isso aí Aqui é o que solta Beleza Acertou a gente ainda Enganar Tá Tá bom Recarregou ele de novo Vamos usar Ia usar a granada Está caro já A granada Parece que eles nerparam Ela Sei lá Parece que nerfeiro É granadinho Né Filho Caramba Estou apertando o botão Aqui Errado É que esse mouse Às vezes confunde Tá Pronto Agora vamos para o próximo Próximo objetivo Aí Errou Errou Aí Beleza Pior que eu sempre acerto Primeiro Agora está gravando Tem que errar Né Terminação Regulada Com sucesso Vai Desculpe Acabou Se o que era do Se eu não sei carregar A munição E para a última Diária Né Dessas aqui Tem mais Tem a ilha radiação Tem a missão solo Essas aqui são as diárias Que eles fazem Time Né Digamos Vamos vir até o evento Agora Casquinha Estou montando Ali Vai Segurando Beleza Vamos para o próximo Aí Mano Eu nem lembrei Do cupom De desconto Olha só Mano Ganhei ele E não Tirei Tudo bem Tudo bem Vamos para a próxima Missão Ninguém fez As diárias Ainda bem Continuou Na equipe Tranquilamente Vamos lá Parar Vamos ver qual Vai ser o mapa Agora Vamos pegar as caixas Tranquilamente Isso aqui é facinho Né Mano Essas diárias Aqui Na ilha radiação Ela mudou Agora Para quem está Jogando Aí Antes você pescava Em qualquer local Já contava Já contava Né A A premiação Pontos Né Agora Não tem que ir Lá na ilha radiação Para poder estar pescando Beleza Esquenta ali Parada Ali Eu não vou Eu não vou A caixa aí está pesada Não vou não Então né galera Olha lá Aqui é os pontos de viagem Já estou com 5k e 500 de novo Beleza Já é Elvis Já é Elvis Game over Pera aí você Boa garoto Pronto Esse aqui Quatro Sim Beleza Tá ótimo É galera Mano Sem usar A mira Fica uma tristeza Isso Até logo Vai estar sem paciente Para você Caramba Usei isso aqui Deixa eu colocar O possante Olha O possante Bora De possante Freio 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 Tá em dia Também Né galera Eita Nossa Vamos lá Queixa forte Falando todo doido Beleza Fechou Né galera Perfeito Agora vamos para o próximo local E agora Deixa eu só tirar esse Peraí tem um carinha Que tá ali Parado Puxas graças Obrigado 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 Beleza Opa Parou E a Elvis Eliminação realizada com sucesso Tem um carro aqui A batida adiante Me conheci E tem a galera Arma do salto Pronto Parou A finalização E das missões Eita Uau 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 E finalizou aí As missões diárias Obrigado 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 Eu estou doido É isso aí 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 Não Ah só isso que foi pouco Mas eu compro sempre essa daqui Tudo bem Tereza Pega Não não Depois eu faço essa Deixa eu ver aqui Vamos adicionar Nada Vamos lá pescar Bora casaquinha Bora pra pesca Deixa eu ir pra casa aqui Primeiro Bora lá pescar Então agora Bora pescar Olha o bolinho lá Os cachorros Bora lá na pescaria Na ilha da radiação Né Peixinhos aí por dia Tá Cadá Ou você pode Tá Olha o pessoal Fazendo As missões É Tá dose Tá Tá Fazendo a missão Do carro Tem que fazer Também depois Cadê 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 Sério Sério O que Opa Dá uma lagadinha Aqui Chega Posta Vibora Vamos ler Pera ilha da radiação Cadê Ninguém aqui Pra fazer Aquela pescaria Da hora Mandou solicitação De amizade Ali Antes Aceitava Todo mundo Cara Mas aí A galera Para de jogar Eu só Tô aceitando Mesmo Galera aí Que Mandar Um salve Né Vamos Aqui Só vim no cantinho Aqui Tá Vim aqui No cantinho E Já é Alves Deixa eu ir pescando Automaticamente Pra pegar Os peixinhos Normais Né Galera Deixa eu ver Aí Ó Atenção Ah Aqui não Tiradinha Cadê Isso Pegar Esse pacote Diário Aqui Né Galera Acho que eu vou ter que fazer Mais uma missão Pra poder concluir Tá Posso deixar Aqui Deixa eu ver Que foi que adicionou É solicitação Mesmo Vou ver Aí Galera aí Que mandou Bora Cásquinha Pescar Nesses peixes Bora Aqui Bora Beleza Essa Essa Skin nova Aí Vou te contar Né Galera O que vocês acharam Dela aí Bora Bora Pescar Pega Cinco peixinhos Aqui Já conta Pra missão Da Da ilha Ó Já tá com Trezentos Já Vou ter que fazer Uma missão Tudo assim Também Vou fazer Essa daqui De pegar Os itens Pra gente ver Todas as recompensas E ver se ganhou Alguma coisa Interessante Né Beleza Vamos lá Ah E aqui Eu peguei Peguei Dez Tá faltando Dez peixes Aí Não tá vendendo Coloquei 1500 Esse peixe Aqui Caramba 500 Mano Não tá vendendo Esse preço Tava 2200 Ninguém comprou Mano Não tá pescando Não tá pescando Atum Semana Tá Então concluiu Tá Pegamos a raçãozinha Aí bacana Só colocaram No tele Deixa eu mandar Aqui ó Tele Hora de tele Terminou E bora de tele E coloca em liberar Ali Aí tem um tempo Aí você não precisa Fazer aquele caminho Todo Tá Pra quem não sabe Desse esquema Aqui ó Que legal Beleza Então vamos lá Agora dispara Outras missões Ali da camp Vamos ver Se a casquinha Já ativou Vou passar Lá primeiro Depois eu faço Essa daí Do carro Só pra gente Pegar a premiação Diária Ali Aqui a gente vai Encontrar mais Alguém Do que Mandei solo Pra evitar A fadiga Já fez Já fez Beleza Então vamos lá Deixa eu ativar Essa daqui Também Depois Depois eu faço Aquela via Certo Tá pra base Né galera Acho que com essa daqui A gente já completa Tudo aí Beleza Voltar lá então E se você assistiu Até aqui Caramba Já deixa o like Zão aí mano Pra fortalecer Pra fortalecer Se você assistiu Até aqui Beleza E me pleita da hora Né Verdade Um down Ele tem muita coisa Pra fazer Cara Isso aqui São só as missões Diárias A gente tem que fazer Todos os dias Fora As outras Coisas Beleza É que a gente faz Todo dia Né galera Uma casaquinha Valeu Casaquinha Aí ó Pegamos Nevese Nossa Dá uma Ligadinha Tenebrosa Quando chega aqui Beleza Agora vamos pegar Essa Compensa Será que Concluiu Tudo Deixa eu ver Agora Estranha Aí Perfeito Chegou a missão Fizemos aí Todas as missões Diárias Né Beleza Olha lá Então completou Ficou faltando Algumas ali Tá Área restringida Também Vamos pegar aí A premiação Tudo Beleza Vai vir a premiação Também do passe Né Olha o passe Ela tá cheia Não tem problema Não Ela vai pra algum lugar Ó Cachorro Cachorro veio Tá Veio também Né galera Pocaram agora Eles pegaram Pega tudo E abre Deixa eu pegar o cachorrinho Aqui Cadá É o Rion Essa unzinha boa Né Beleza Mais pontos Aí do Camp Nossa Eu tirei tão rapidinho Ali as coisas Do 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 É o costume Já né Deixa eu abrir Aqui as coisas Elabora Isso Beleza Elabora Isso Também Formando Isso aqui Beleza Cadê Olha as caixas As três De uma vez Esse aqui Ou a chave Vanguardia Beleza Isso que é coisa boa Cadá Tá Esse aqui Ó Alguém tacou granada Casca que a bandida Fazendo barul Bagunça Né Cadá A premiação diária De hoje Bom Passe Já liberou Também mais Algumas coisas Reclama Tudo Reclamei Só prata E outras coisas Aí também Tá Galera Mano Então vou ficando Por aqui Obrigadão mesmo Pela presença De todo mundo Aí no canal Eu uso De habilidade Armadura De habilidade Força de habilidade Descensa Por debilidade Beleza Tive o que Tá Vai embora Com o likezão Não tá Deixa o likezão Aí pra fortalecer Tá Gatará Tipo Massa Descensa Armadura Essa evolução É constante Né Não pode Faltar Que que Fez É Pra cá De novo Agora esse negócio Aqui do passe Eu tenho que tomar cuidado Outro eu vou De guardar Agora de lembrança Né Produzir outra arma Aí Tá Tá faltando Tá faltando Esse trem Aqui Lá farmar Tá Beleza Então obrigado Pela presença E tá Gatará Um grande abraço E fui